Fala galera, aqui é o Boto, aqui é o Boto, aqui é o Boto, aqui é o Boto, aqui é o Boto com mais um vídeo de Last Day, galera, a última temporada aí vocês viram, né, quem acompanhou aí, que no começo ela veio segundo a Kephi bugada, né, então graças a esse bug que a Kephi falou que teve, né, a gente conseguiu bastante itens, né, na verdade ela nem usou bem a palavra bug, né, ela usou ali falando que lançou a temporada da forma que não era para lançar, que elas corrigiram o bug, que voltou a ser como a equipe deles queriam, então ali a gente tinha que fazer aquela defesa ali das escavadeiras ali, né, e a gente tinha muita facilidade, porque eram pontos altos e gastava poucos pontos para a gente estar defendendo ela, a gente conseguiu bastante itens, né, Então, logo depois eles fizem uma atualização, corrigindo isso, deixou ali do jeito que seria, né, que é um pouquinho mais difícil, até que não foi tão difícil, e graças a esse bug que a Kephi falou que teve, a gente conseguiu bastante itens aí, e eu guardo nas minhas mensagens, galera, Então, estamos aí com itens quase que infinitos na mensagem, ó, porque até a ficha ela tá X9999+, né, todos esses itens que tem aqui, galera, são itens que a gente ganha como premiação de temporada, ou usando a ração ou algum tipo de presente, algum tipo de prêmio, né, vem pra cá, eu não utilizo, tá, eu falo em alguns vídeos e vou voltar a falar, né, eu sempre recebo várias pessoas falando, Balta, essa missão aí de você conseguir C4, se você pegar o C4 nas mensagens, ela completa, com certeza, né, uma coisa que eu sempre falei que dá pra fazer, por que que eu não faço isso? Porque esses itens tem que ser usados em emergência, a não ser igual filhote, né, filhote ali você pode pegar e construir, e fazer eles crescer, mas pode ser que se você chegue numa determinada área, que você precisa de um item, fazer algum craftzinho ali, colocar algum item pra consertar alguma coisa, ou até mesmo na invasão, que eu uso os dois C4 e preciso de mais um, eu pego, então a gente pega das mensagens. Então, esses itens das mensagens, galera, só utilize se você realmente precisar. Se você não precisar, tiver como pegar ele de outra forma, pegue de outra forma e deixe aqui, porque além de você conseguir usar numa emergência, você não enche tanto a sua base, então, se eu precisar aqui, chegar no, vem a atualização, que eu cheguei num lugar e o cara tá pedindo 20 ferros brutos, eu venho aqui e pego, e acontece isso direto comigo, olha o tanto de itens que a gente tem, galera, muito ferro bruto, pele bruta aqui, calcário, né, de pedra, pedaço de pano, água aí, nem tanto, né, carne crua, bauxito, olha o tanto de fiação, transist, atadura, semente aí, ó, mais um X9999 da madeira, né, quer dizer que eu tenho mais de 999, eu posso ter mil, dois mil, três mil, cinco mil, não sei quantos que eu tenho, né, a madeira eu não tenho isso, né, mas a fichinha ali eu tenho um bocado, viu, ó, dora de carvalho, tinta, né, bastão de base, bocuma deslatada nem tanto, né, fibra, tem o tanto de sucata, né, rolamento, ó, o tanto de parafuso, aí, peiro cru, tem pouco, corda, né, borracha, ó, arma, a gente tem bastante armas aqui, ó, tem ácido, galera, barra de ácido, cimento, ó, biscoito de cachorro, ó, biscoito de cachorro é raro, né, eu tenho que criar mania de usar mais esse biscoito de cachorro nas localidades que eu sei que esse carro já morder muito, né, ó, e kit primeiro socorro sensacional, sempre eu tô precisando de pegar aqui, tô em algum local ali que acabou minha cura, eu preciso de pegar, eu esqueci de levar, ó, pego daqui, né, ó o tanto de lança-granada, 41, galera, olha essas roupas aqui, ó, essas roupas que eu tenho muito na minha base também, que a gente pegou lá no laboratório, e aqui também tem, ó, 87 C4, muito bom, 305 placas de aço, né, 10 SK, você vai ver armas, é, diferente de bloco de SK aqui, pode ser que tenha outra SK, é, quer dizer que é modificação diferente, eu tenho 10 SKs dessa modificação que tem aqui, né, aqui, ó, M16 e bloco sem modificar, filtro de ar, placa de alumínio, é, aqui, ó, carteira da delegacia, ó, temos mais cachorrinho aí, ó, tijolo, temos, é, mais arma, aí, ó, chumbo, circuito, gasolina, pô, podia ter mais gasolina aqui, né, que sacanagem, adesivo, tinta preta, bloco de anotação, né, que é pra subir experiências, assim, um dia elas são um level maior e eu uso, facão, algo forte, eu tenho muito peru assado, a cara, é comida, é, itens de vida, tipo comida, cenoura, estranho, tem pouco aqui, não chega a ser, nossa, que infinito que é, mas tem pouco, ó, mochila básica, pé de cabo, roda do fogão, aí, frutinha, tem pouco, fita adesiva, aí, ó, mais armas, galera, 44 mochilas, 44 mochilas, hein, da hora aí demais, ó, fibra de vidro, né, essa arminha, ó, antirradiação, borracha, alta de granada, ó, fragmentos, aí, ó, mais glocks, 20 glocks só dessa modificação aqui, a barra de titânio tem pouco, né, tinta branca, carbono, material explosivo, lente, aí, ó, espingarda, 4 carteirinhas roxa, muito top, peça de motor, massa de serra, ó, 38 M16, só dessa arma SK, que eu falei que tem mais, ó, só que essa aqui é sem modificar, né, peças originais, pólvora, né, bateria, ó, ração do cachorro, a gente usa pouco isso aqui, ó, tem um tanto, ó, mais crachazinho do capitão, 5, ó, material eletrônico, ó, 6, a carga dessa modificação, aquela roupa lá, ó, tem mais 19, 19 de cada aqui, reanimado, barra de alumínio, galera, filho de alumínio, plástico, peste torreta, pouca mola, óleo, botijão de gás, né, que difícil de ficar pegando lá, né, tem aqui, ó, sem precisar, ó, eu nem lembrava que tinha esse tanto aí, ó, muito bom, né, barra de alumínio, VSS, minigun, ó, minigun, ó, minigun, ó, minigun, ó, minius, pílula de ação, tem muito prego, mochilinha militar, né, aqui, ó, carvalho, a katana, podia ter mais, pô, só uma tinta azul, placa de estrada, é, aqui, ó, ó, a galera, 110 minas, nem eu lembrei, porque eu sei que tem muita coisa aqui, mas eu esqueço da, da numeração, né, ali, né, se tem muito, se tem pouco de determinado item, né, ó, coach, né, 4 coach, né, é muito bom, né, ó, mais a, é, ó, mais a cá, ó, peça da moto, armadura Kevli, sensacional, 17 transmissão do tanque ATV, muito da hora, 19 AK, ó, esses itens aqui que eu tenho, galera, já dá pra encher uma base toda, se eu pegar tudo aqui, ó, você pega uma base do zero e enche ela toda, né, lembrando aí, ó, que é 4 anos que eu tenho essa conta, 4 anos farmando, jogando todo dia aí, parte de temporada e tudo mais, tá, pra jantar isso daqui, isso aqui não foi de uma hora pra outra, não, ó, olha quantas coisas, né, machadinha, sempre que eu tô precisando de pegar machadinha, eu pego aqui, ó, ó, mais roupa aí, ó, caraca, eu nem lembrar que eu tinha 17 dessa roupa aqui do pântano, ó, BSS ali, e muitos itens, galera, nem dá pra ler todos de tanto, senão a gente fica aqui, ó, horas e horas, né, aí, ó, broto de árvore, olha, a fibra de alumínio tem pouco, né, garrafinha de água ali, aí, ó, olha só, galera, pano grosso, um tanto, ó, os itens na caba, galera, é quase como se fosse infinito mesmo, ó, você tá doido, galera, muitos itens aí que a gente tem, ó, sensacional demais, ó, aqui da roupa militar só uma, né, sacanagem, a chapéu, depois com caixa de arma, aí, ó, roupa do motoqueiro, glock, mais arma, né, roupinha ali, mais livro aqui de experiência, pô, só um dedozinho, um violãozinho, uma garrafa vazia, galera, olha só, ó, caraca, não acaba mais não, agora acabou, então, galera, muitos itenzinhos aí, ó, sensacional, que eu espero ainda juntar muitos aí a minha coleção, então, se você gostou da minha coleção, deixe seu like, se é novo no canal, se inscreva, temos vários vídeos todos os dias, eu sou o Balto, te vejo no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos, e esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que, além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo, e o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai, você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar a Kawai pra ganhar dinheiro, você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando, lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, lá você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Bolto e vamos ganhar dinheiro.